E era isso que eu queria fazer hoje. Seria bem legal se a mamãe levasse a gente. Mas se a gente pedir, talvez ela leve. Hum, não sei não. A mamãe tá sempre ocupada. Não custa nada perguntar. Boa ideia. Laurinha, Filipinho. Oi mamãe, quem que foi? Nós estamos aqui conversando. Vocês estão conversando o que? É que a gente queria fazer um piquenique hoje. Tipo ir no parquinho, passear, andar de patins e fazer um lanchinho ao ar livre. É sim mamãe, a gente já está preso muito tempo em casa. Ah, vocês até que têm saído. Eu tenho levado vocês para passear na pracinha quando não tem ninguém. Vocês vão para a casa da vovó. É, mas a gente queria praticar algum esporte, andar um pouquinho e se exercitar. Tá bom, tá bom. Então eu vou trocar a roupa de vocês e vou arrumar tudo para a gente ir. Eba, eba. Não disse que a mamãe levava a gente? Que legal, que legal. Vamos nos divertir muito. Filha, cadê seu irmão? Eu saí um minutinho e ele já sumiu. Ele está super animado porque nós vamos lá na pracinha. Eu acho que ele foi pegar alguma coisa. Ai, ai, ai. Só quero ver. Então deixa a mamãe ir trocando sua roupa enquanto isso. Mas eu quero andar de patins, hein? Tá bom, pode deixar que a gente vai levar o patins. Vamos ver em casa. Deixa a mamãe tirar essa blusinha. Você já tomou café, filha? Já tomei sim. Que bom. Então vai ser mais rápido. Vou colocar aqui a sua blusinha. Prontinho. Agora vou colocar uma sainha que eu acho que fica mais confortável para poder você andar de patins. Deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom. Ó, ficou linda. Olha só que linda a roupinha dela para poder andar de patins. Muito fofa. Agora senta aí para a mamãe calçar o seu patins. Separei esse par de patins aqui para a Laurinha. Olha só que graça. Até combina com a saia dela. A primeira mamãe tem que pegar um par de meias para você. Espera aí. Prontinho. Peguei aqui um par de meias. Então vamos calçar nela. Deixa a mamãe ver aqui, filha. Assim. Deixa eu botar agora aqui o outro pezinho. Isso. Agora é só colocar o patins. Deixa eu ver esse pé daqui. Deixa eu só dar uma ajeitada. Tem essa parte de dentro aqui que tem que ficar direitinho para não machucar o seu pé. Pronto. E agora o outro. Deixa eu ajeitar. E vamos calçar. Prontinho. Agora fica em pré para a mamãe ver como ficou. Olha só, amiguinhos, como ela ficou uma graça com essa roupinha para andar de patins. Muito legal, né? Então, filha, vai lá agora e chama seu irmão para vir aqui trocar de roupa. Tá, pode deixar, mamãe. Você está me chamando, mamãe? Estou sim, filho. Onde você foi? É que como a gente vai brincar no parquinho, eu fui buscar uma bola. Assim, quando a gente cansar de andar de patins, nós vamos jogar um pouquinho de bola. Vai ser muito legal. Tá, então me dá essa bola aqui. Senta aí para a mamãe trocar sua roupa. Tá bem. Então vamos tirar logo esse pijama para a mamãe poder colocar sua roupa. Senão a gente vai ficar muito tarde para chegar no parquinho. Deixa eu colocar uma blusinha. Deixa eu fechar aqui atrás. Agora vamos colocar um bermudão. Prontinho. Assim fica bem confortável para andar de patins. Agora senta aí para a mamãe calçar o seu patins. Separei esse par de patins aqui para o Filipinho. Combinando também com a roupa dele. Olha só que graça. E peguei também um par de meias. Então vamos calçar. Aqui o pezinho, filho. Vamos a ajeitar aqui. Opa, até derrubei já o patins. Vou botar eles aqui no cantinho. Agora a outra meinha. Pronto. Agora deixa eu ver. Esse daqui é daqui. Vamos calçar. Entrou, entrou. E agora o outro. Deixa eu ver. Prontinho. Agora fica em pé para a mamãe ver como ficou. Olha só, amiguinhos. Como o Filipinho ficou lindo de patins. E arrumado para passear no parquinho. Ficou fofo, né? Filho, vai lá chamar a tua irmã enquanto a mamãe arruma as coisas que a gente vai levar? Ah, pode deixar, mamãe. Eu vou lá chamar ela. Então vai. Só que eu vou patinando. Separei essa bolsinha aqui para colocar algumas coisinhas que eu tenho que levar. Porque sair com criança a gente sempre tem que levar um monte de coisas. Então eu vou começar levando essa mantinha aqui para poder forrar lá no parquinho para eles sentarem na hora de comer, quando estiverem cansados. Para não ter que sentar no chão. Então eu sempre gosto de forrar algum lugar para eles sentarem. Então eu vou botar aqui dentro, bem no fundo da bolsa. Vou levar uma toalhinha também, caso eles precisem secar as mãos. Claro que vai ter que lavar as mãos e secar para poder lanchar, né? Então tem que ir prevenida. Vou levar um protetor solar, porque eles vão brincar ao ar livre. Então tem que ficar protegidos. E vou levar também a câmera, porque eu quero fazer umas fotos deles andando de patins, brincando, jogando bola. Então eu vou colocar tudo já aqui dentro, ó, aqui nesse bolsinho da frente. E é claro, vou levar também um dinheirinho, porque criança sempre quer alguma coisa. Então vou levar um dinheirinho se precisar gastar com alguma coisa para eles. Vou botar aqui no outro bolso. Achei que nessa bolsa é só isso. Vou levar também esse cooler aqui. O cooler eu já deixei montado, estava lá na cozinha. Então aqui dentro, deixa eu mostrar para vocês o que é que tem aqui. Deixa eu chegar ali mais para lá. Nesse potinho aqui, eu coloquei algumas frutinhas, que eu acho muito importante comer fruta. Então eu cortei duas fatias de abacaxi, tem maçã, uns pedacinhos de maçã, e tem também melancia. Eu já botei tudo cortadinho, que aí é só eles pegarem e comerem. Não vai ter trabalho nenhum. Então vamos lá. Deixa eu botar esse aqui. E vamos pôr as melancias aqui no cantinho. Deixa eu ver. Assim. Agora é só botar aqui no potinho e tampar. Pronto. Vou colocar também. Vou colocar não, né? Já coloquei. Duas garrafinhas de suco de morango, para eles poderem tomar. Coloquei água. Duas garrafinhas de água mineral, porque eles têm que se hidratar. Tem que beber bastante água. E coloquei também dois sanduíches. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sanduíche tem o pão, alface, tomate e presunto. Muito gostoso. Eu fiz agora de manhã para eles, bem fresquinho. Olha só. Fiz um para cada um. Bem grandão, porque eles comem muito, né? Vocês sabem. Principalmente o Filipinho. Gosta de comer. Então tem que levar um sanduíche bem grande. Deixa eu ver se está direito aqui. Tá. Então agora vamos guardar tudo de novo. O suquinho. As frutas e as garrafinhas de água. Agora é só fechar. O cooler também já está pronto. Vou pegar aqui a bola que o Filipinho separou. Vou deixar aqui. E agora só falta colocar a máscara neles para a gente ir lá para o parquinho. Prontinho. Vocês já estão arrumados. Agora a mamãe vai colocar a máscara. Vou colocar primeiro a do Filipinho. Vem aqui, filho. Deixa a mamãe colocar a sua. Não pode ficar pondo a mão na máscara, hein? Pode deixar, mamãe. Eu já sei disso. Então tá bom. Fica assim direitinho. Agora é a vez da Laurinha. Deixa a mamãe colocar aqui a sua, filha. Também, ó. Não pode ficar pondo a mão, hein? Deixa a mamãe só ajeitar aqui. Prontinho. Agora nós já podemos ir. Amiguinhos, nós estamos indo lá no parquinho. Nós vamos fazer piquenique, vamos brincar, vamos andar de patins e jogar bola. Isso mesmo, amiguinhos. Vai ser muito divertido. E a gente vai gastar um pouquinho de energia. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Mamãe, você pega as coisas? Pego sim, pode ir.